Música Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Enfrentar as batalhas diárias e não fugir da luta. Buscar sempre o bem social. São ações que a convidada de hoje conhece bem. Afinal, a luta em defesa das mulheres se trava constantemente e é encarada como a missão de Eugênia Vila. Eugênia Nogueira do Rego Monteiro Vila. É natural de Teresina Piauí. Mãe de dois filhos, Diana e Roberto. E é avó de Pedro. É delegada de Polícia Civil do Piauí, tendo exercido funções como diretora da Unidade de Polícia Judiciária, Corregedora-Geral da Polícia Civil, diretora da Academia de Polícia Civil e atualmente exerce a função de diretora de gestão interna da Secretaria de Segurança Pública do Piauí. Soma em seu currículo formações superiores de arquitetura e urbanismo pelo Rio de Janeiro e direito pelo Estado do Piauí, com especialidade em direito público e direito penal e processual penal. É mestre em direito e doutorando em direito. Eugênia Vila é professora efetiva da UESP e participou de bancas de concursos da Polícia, publicou inúmeros artigos científicos e realiza palestras e congressos no âmbito mundial. Com o reconhecimento de seu trabalho, recebeu diversas medalhas, dentre elas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil e Ordem Estadual do Mérito Renascento do Piauí. E é com a delegada Eugênia que eu conheço, que eu converso agora, nessa manhã de domingo. Bom dia. Bom dia, delegada. Tudo bem? Olha que currículo extenso. Eu acho que o nosso telespectador vai se deliciar com a sua história. Afinal de contas, chegar onde chegou não é para todo mundo. Eu espero. Pois é. Nós temos a missão aqui, Eugênia, de contar um pouco, não apenas o teu trabalho hoje, mas toda a tua trajetória até chegar onde você chegou hoje. Você nasceu em Teresina. Como é que foi a tua infância? Em que parte de Teresina você conviveu durante esse período da infância? Então, eu sou filha de Maria Luzia Adelma e minha mãe, eu especial relevo a minha mãe, que naquela época já era, auxiliava meu pai na provisão do lar. Então minha mãe foi procuradora do Estado, uma pessoa que fez universidade, foi laureada. Sim. Meu pai, nasci em berço, eu te diria, de intelectuais, pessoas que cultivavam a intelectualidade, e que sempre diziam para a gente, olha, pode faltar tudo aqui em casa, só não vai faltar livro. O estudo, né? O estudo, o livro, né? O ensino, a formação. É. Então eu passei a minha infância toda em Teresina, então sou proveniente da classe média, meus pais eram funcionários públicos, e talvez por isso, assim, o maior exemplo da minha vida é a minha mãe, porque era uma mulher autônoma, independente, muito inteligente, e ela sempre trabalhava com causas sociais. Eu me lembro muito bem, desde criança, estudava muito. Minha mãe, eu me lembro, me recordo, que ela ficava com livro, eu me lembro que era livro da capa vermelha, eu não esqueço não, que é advogada, né? E estudava muito. Então, toda a minha infância foi nesses termos, de ver meu pai e minha mãe pessoas muito trabalhadoras, meu pai exerceu muitos cargos públicos, minha mãe também exerceu muitos cargos públicos. Perfeito. Vamos lembrar um pouquinho, então, da tua infância, né? Você hoje é uma líder, mas isso já existia traços em você, essa liderança, essa força de comando. Hoje você comanda uma equipe. Naquela época, as brincadeiras, como é que funcionava isso? Não, eu não era tão líder assim, não. As brincadeiras, eu era meio atrapalhada, eu não sabia subir muito bem as árvores, né? Eu não era, eu não tinha tanta destreza com isso, não. Mas eu te digo que eu era uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa muito feliz comigo mesma, né? E como eu não era bonita, eu tinha que me destacar em alguma coisa. Então, eu me destacava em quê? Eu procurava estudar. Eu sempre procurei estudar muito, né? Então, desde a minha vida... É uma estratégia, então, para destacar. É, né? Promovendo o meu desenvolvimento mesmo, pessoal, não é? E aí, então, as pessoas me enxergavam. No momento em que você se destacava no estudo, né? Naturalmente, a pessoa que se destaca no conhecimento, ela passa a ser respeitada nesse contexto. Sem dúvida. Porque se eu não tenho beleza, então eu devo compensar de alguma maneira. Mas esse conceito de beleza era seu, provavelmente dito, né? Eu era magrinha mesmo, eu era muito magrinha, eu não tinha beleza nenhuma mesmo, não. Isso aí é... Isso aí é... Eu tenho um senso de autocrítica muito forte, eu sou arquiteta, né? Sim. E tenho mesmo, isso aí me trouxe muitos benefícios, sabe? Esse aspecto de eu não ser tão bonita, isso me trouxe muitas coisas boas, porque eu pude enxergar pessoas que não eram tão bonitas assim, fisicamente, né? Sim. E aprendi a ler espiritualmente as pessoas. E assim também, as pessoas que se aproximavam de mim, elas se aproximavam pelo fato do meu desenvolvimento espiritual, do meu desenvolvimento pessoal. Isso é muito bom, porque você se permite adentrar no sujeito, né? Na profundidade do ser. Isso foi muito bom. Porque hoje nós estamos vendo as pessoas cada vez mais com autoestima baixa. E isso traz muitos problemas. problemas emocionais, problemas afetivos, problemas de autoaceitação. Isso está virando cada vez mais problema até de saúde pública, isso, né? Mas você usou uma boa estratégia. O que eu acho que foi muito memorável, e até você falar isso com o nosso telespectador, é uma ajuda muito grande. Mas vamos voltar à questão do estudo. Você estudava arquitetura e urbanismo. Então, e aí então, eu sempre gostei muito de desenhar. Eu sempre gostava de atividades manuais, né? Meus cadernos eram os mais bonitos, a letra era muito linda, tudo o meu era muito bem desenhado. E aí então, arquitetura e urbanismo veio, eu passei no... não tinha no Piauí, então eu fui buscar no Rio de Janeiro, porque meu irmão já estudava engenharia na universidade no Rio de Janeiro, né? Mas eu te digo que o que eu queria mesmo era Belas Artes, e passei na PUC, no Rio, mas aí eu pensei, meu Deus, e aí eu vou viver de quê? Porque eu queria mesmo... Eu disse, vou fazer então arquitetura. Foi o meu pai que disse, minha filha, faça arquitetura. Aí eu perguntava, papai, o que é mesmo que faz um arquiteto? Praça. Eu disse, eu não quero fazer praça. Eu não quero fazer praça. Mas aí então, eu entrei na escola de arquitetura, no Rio, não é? E não vou mentir pra ti, não. No primeiro período, eu achei um horror. Então, eu tinha matérias como... É um desenho técnico, né? Sim. Tinha física, matemática, e eu dizia, não, é isso que eu quero, não. Voltei pro Piauí, aproveitei e fiz o vestibular, e passei pra Universidade Federal em Direito. 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 Mas aí, meu pai, advogado, né, procurador, ele achou por bem dizer, olha, Eugênia, tenta mais um pouquinho arquitetura. Ele achou que ele estivesse me induzindo a fazer direito, né? E aí eu fiz. Pois bem, no segundo semestre de arquitetura, eu tive metodologia visual, paisagismo, e aí eu me destaquei. Aí você encantou. Pronto, me encantei, terminei a arquitetura. Logo, a imagem pra você é tudo, né? É. Agora, tem uma coisa interessante, que poderia contribuir para os telespectadores, né? Claro. Dizer pra eles, desde a minha... Quando eu entrei na universidade, não vou mentir, meu pai, eu tinha mesada, eu tinha toda a estrutura pra me manter no Rio de Janeiro, certo? Sim, certo. Mas eu quis trabalhar, né? Eu quis estagiar. Então, isso faz a diferença, quando você me colocou, né? Olha, tem atitudes que fazem a diferença. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz um teste seletivo pra um estágio, num grande escritório no Rio de Janeiro, o papai não sabia, né? Escritório de quê? De advocacia? Não, de arquitetura. De arquitetura. Severeiro no Mariporto. Obviamente, estava cursando... É, né? Eu era... Mudei de faculdade sem meu pai saber, porque a faculdade que eu estudava era de manhã, e pra eu trabalhar, eu tinha que estudar de noite. Então, eu me transferi pra outra universidade, a fim de que eu pudesse, então, trabalhar... Mais uma estratégia utilizada aí, tá? E aí, eu fui, a formiguinha, a operária. Eu estagiei. No dia que eu recebi meu primeiro saláriozinho do estágio, eu disse pro meu pai, não preciso mais de mesado, eu não quero mais mesado. Isso pra mim foi a glória. Isso pra mim foi atingir uma coisa muito pessoal nossa, né? Um objetivo alcançado. É, e aí eu levava minha marmitinha, eu comia de marmita, não é? Era toda... Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 19, 20 anos, né? É. Estava no comecinho mesmo. Estava. Eu aprendi tudo em arquitetura. Eu aprendi tudo. Eu era ratinha de escritório. Então, isso é que eu penso, que a trajetória de uma pessoa, ela deve perpassar pelos pontos mínimos. É necessário que você vivencie toda a dinâmica, toda aquela trajetória que uma carreira pode te oferecer. Que você domine, desde aquele ato, né? De fazer uma cirurgia no papel, de desenhar com maestria, pra daí então você se tornar um profissional de sucesso. Porque aí você domina toda aquela dinâmica, todo aquele procedimento. Sim, claro. Acredito muito nisso, no esforço, na dedicação e sobretudo na humildade. Então, estagiei, estagiei muitos anos, me formei e te digo, sabe como foi minha formatura? Perante um reitor de chinelo franciscano. Sabe por quê? Papai disse, meu Deus, eu só liguei, papai, eu estou me formando amanhã. Minha filha, não é possível. Agora, por quê? Porque eu já tinha, já ia ser assinada a minha carteira como arquiteta. Então, eu pedi, eu requisitei, antecipei a minha formatura, né? E meu pai foi pro Rio de Janeiro, foi muito interessante, ele querendo ir de terno, pai, não precisa ir de terno, né? Tarará. Eu me formei dessa maneira, pra você ver, né? E aí, no outro dia, eu já estava com a minha carteira assinada, eu estava com o meu registro, no CREA, né? E aí, eu já me tornei arquiteta. Já começou a atuar. Da TECMA, né? Isso no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Que legal. No escritório de arquitetura, que desenvolvia os carrefus, né? Pelo Brasil inteiro. Sim. Então, era, já iniciei minha carreira assim, saindo do estágio, já entrando como arquiteta. E aí, depois, como é que você chegou à academia de polícia? Ah, como é que eu cheguei a ser delegada, né? Então, eu voltei para o Piauí, né? E exerci o cargo, eu, na Coab, né? De arquiteta. Eu ainda era só arquiteta. Então, desenvolvi na Coab muitos projetos de urbanismo, sobretudo, dentro dos conjuntos habitacionais. Mas, interessante, porque num dado instante, eu vi que eu tive um ponto na minha vida que eu refleti. Eu vou lhe dizer qual foi. O meu tio, o tio Luiz, Luiz do Rego Monteiro, era um dos maiores engenheiros calculistas do Piauí. Sim. Referência. Quando a coisa não dava certo, chamava-se o tio Luiz para ele resolver. Então, cálculos complicadíssimos. E eu via meu tio trabalhar muito, né? À noite, no escritório. E eu pensava, meu Deus, meu tio, que tem toda essa envergadura, né? Trabalha até... E o que é que vai ser de mim como arquiteta? Aí eu pensei, eu disse, olha, eu vou tentar a carreira da advocacia. Obviamente, a arquitetura ainda não era esse mercado que é hoje. Não. O mercado pujante como está hoje. E aí eu te digo uma coisa, eu fiz o vestibular e passei. Passei, né? E fui fazer o curso de Direito. Então, terminei o curso de Direito e fechei o escritório. Foi uma mudança muito forte na minha vida de arquitetura, né? Aí, completamente. Totalmente. Uma área... Completamente, né? Foi uma grande mudança na minha vida. Muitos desafios. Muitos. Você é movida a desafios? Totalmente. Eu diria que eu sou uma camaleoa, né? Eu quero voltar um pouco na tua história da questão da polícia. Mas, antes, nós vamos ter que sair para um intervalo comercial. Nós temos um quadro dentro do programa chamado Roda da Vida. Roda da Vida. Oferecimento INEX. Instituto Nacional de Excelência Humana. Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX. É uma oportunidade que a gente dá para o nosso entrevistado poder enxergar todas as áreas da sua vida e se dar nota. Nota em cada uma dessas áreas. Enquanto a gente vai para o intervalo comercial, se preenche a tua Roda da Vida e a gente volta já já com o resultado. Tá certo? Tá. Você que está nos assistindo, continue com a gente. É rapidinho o intervalo. Tchau. 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 Tchau.